Nesse vídeo, nessa dica minuto, nós vamos falar sobre o LM317. Na verdade, algumas dicas, alguns detalhes sobre ele que são importantes. O LM317, como vocês já viram aqui no canal, é um regulador de tensão bastante versátil, bastante prático, mas ele tem que ter alguns pequenos cuidados. Então, vamos ver esses dois detalhes que eu quero passar para vocês. Primeiro, o LM317 tem várias versões, vários fabricantes. Então, a gente separa alguns fabricantes pela letra e ele tem algumas características. Eu não vou falar necessariamente do encapsulamento, porque o encapsulamento, ele pode... Eu posso ter um LM317T em mais de um tipo de encapsulamento. Então, eu não vou falar nele, vou falar pela letra mesmo. Então, vejam que esse aqui que eu tenho aqui na direita é um LM317T. E qual a característica que muda nele? A tensão é a mesma para todos, mas a corrente que ele suporta é diferente. Então, o LM317T, o K, o D, o N, suportam até 1,5 amperes, 1500 miliamperes. O M já é menor, ele suporta até 500 miliamperes. O M, falei que não ia falar em encapsulamento, mas só para comentar. O M normalmente é encontrado em SMD, até 500 miliamperes. O L, o LZ, o LM, que usam em encapsulamento normalmente TO92, não necessariamente. Como eu disse, eu tenho mais de um encapsulamento para o mesmo tipo de letrinha aqui, de tensão, de corrente que ele suporta. Então, ele suporta até 100 miliamperes. Bom, por que eu usaria um L e não usaria um T? Pelo custo, né? O L custa muito mais barato do que um T. Então, se o meu sistema aceita uma corrente menor do que 100 miliamperes, vale mais a pena usar um L. Agora, o que eu digo sempre? Consultem o datasheet. Então, nós estamos olhando aqui o do T. Então, o D e K, né? Aqui tem os parts number dele. D e K, na verdade. E vejam que eu tenho mais de um tipo de encapsulamento, como eu comentei, né? Tenho mais de um tipo de encapsulamento. Então, olhar rapidamente o datasheet, mesmo que vocês não saibam o inglês, já que a maioria deles são em inglês, vocês conseguem entender o básico, né? Então, por exemplo, aqui ele está mostrando, né? De 1,25 até 37 volts com 1,5. E aí vale para todos, né? Aqui nós estamos usando o M, né? Olhando a primeira parte do datasheet do 317M. que também vai de 1,25 a 37 volts e que pode até 500 miliamperes. Se a gente olhar o do L, né? O LM317L é a mesma coisa. 100 miliamperes, 1.2 volts até 37 volts. Então, consultar o datasheet sempre é interessante. E essas são as diferenças que a gente tem entre os LMs. Outra coisa importante do 317 é quando a gente olha o circuito dele. Esse primeiro aqui, inclusive, eu tirei do próprio datasheet. A gente vê VIN, Ajuste e VOUT. E o que eu tenho visto até de algumas pessoas que me mandaram os seus circuitos e não conseguiam fazer funcionar o regulador de tensão. Por quê? Porque quando a gente fala em VIN, Ajuste e VOUT, não quer dizer que eu estou usando... Eu estou falando em VIN, Ajuste e VOUT, não quer dizer que eu estou usando o primeiro, o segundo e o terceiro pino. E aí é confusão. Porque quando eu pego o LM317, o pino 1 é o ajuste, o pino 2 é a saída e o pino 3 é a entrada. Então, aqui eu tenho um outro exemplo de um circuito da internet e vejam que ele também traz esse desenho aqui no circuito, mas não corresponde à PNAD. E eu posso estar falando nesse encapsulamento ou mesmo no encapsulamento TO92, é a mesma coisa. O pino 1 é o ajuste, o 2 é a saída e o 3 é a entrada. Então, muito cuidado sempre quando olharem, procurem o datasheet. Vejam daqueles componentes que vocês estão usando, quais as características para evitar esse tipo de problema. Então, achei importante fazer esse vídeo para mostrar exatamente esses dois pontos que geram alguma confusão nesse componente extremamente versátil e muito bom de usar, que é o LM317. Espero ter ajudado e valeu. E aí E aí